Agora eu vou fazer um artesanato, gente, que eu amei, amei, amei. Agora as minhas meias nunca serão mais as mesmas. Pega suas meias velhinhas lá em casa ou então compra uma meia nova que você vai fazer tudo. Paula! Tudo bom? Tudo ótimo. Paula Dias, artesã, tá aqui no SBT e você. Pra fazer a meia cuti-cuti, porque a gente tá hoje quase entrando aí no inverno, né, gente? Então já vamos começar a se preocupar em pôr uma meia, porque aqui não faz tanto frio, mas uma meinha levinha. Vai bem, né, Paula? Vai muito bem, vai muito bem. E sabe aquelas antiderrapantes que você paga um absurdo, uma fortuna por aí? Você vai fazer na sua casa. É isso aqui que eu tô falando. Essa ainda nem tá pronta, mas só pra te mostrar como fica legal. Esse antiderrapante a gente consegue fazer em casa? Sim, esse é um processo artesanal, super fácil, uma tinta fácil de encontrar no mercado. Né, olha aqui. E dá um efeito bem bacana. Ai, gente, essa tinta aqui é uma tinta puff. Até o nome é fofo. Até o nome é fofo. Dá pra fazer com as crianças, não é, Paula? Dá, dá pra fazer com as crianças. Quem sabe assim a gente convence essa criançada a usar meia no inverno. Não é, gente? Vamos pôr hoje o quê, bebê? A meinha da carinha, a meinha do leãozinho, né? E assim vai. E assim vai. Anote aí a nossa lista de material, tudo que você vai precisar pra fazer a meia antiderrapante aí na sua casa junto com as crianças. Ó, pega seu celular e tira uma foto da TV aí pra você guardar com você. Bom, você vai precisar de meia, claro. Se quiser pegar uma meinha velha, um pedaço de pano pra testar primeiro, pode ser. Vai precisar dessa tinta puff que eu falei, que é fácil de encontrar. Linhas pra bordar de cores diferentes, agulha, feltro, caneta de tecido, tem que sair de tecido pra não sair na hora que lavar, tesoura e um secador de cabelo. Agora eu tô pensando, um secador de cabelo, pra que será que é esse secador, hein, Paula? É, ele é o que faz a mágica acontecer, né? Faz o puff acontecer. É o que faz o puff surgir, ele vai transformar esse emborrachado, né? A tinta em um emborrachado. Legal. Se eu fizer com outra tinta, não funciona, certo? Não, tem que ser essa tinta mesmo, ela é uma tinta relevo, uma tinta puff. E essa, inclusive eu comprei um kit, vem esse kit com essas seis cores. Parece, olhando assim... Super barato, super fácil de encontrar. Parece cola colorida, né? Parece cola colorida. Turminha, parece o mesmo, né? Qual que a gente vai começar, Paula? Essa fofucha do pompom, isso. Olha aqui, olha aqui! Ai, 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 que coisa mais fofa, gente! E eu coloquei essa lista de materiais, mas a gente pode pensar em outras coisas, com cianinha, fita de cetim, botão, olhinhos, né? Aí vai na criatividade. E aí vai na criatividade. Eu vou começar ensinando a fazer um pompom com garfo. Um garfo! Eu sempre ensino esse pompom com a mão, com a mão, com a mão. Eu falei, eu vou levar hoje um processo que faz um bem delicadinho. Facilita a nossa vida aqui? Facilita e garfo todo mundo tem. Então, é assim, a gente pega o garfo, segura a ponta. Tá, mostra bem ali. E aqui... Dá pra ver aí, gente, detalhezinho? Enrolou. Vou enrolando, vou enrolando umas dez vezes. Na parte ali onde não tem o pontinho, né? Eu deixo esse espaço dos dentes e também deixo um pouquinho aqui atrás. Certo, vai enrolando. Vou enrolando. Aí eu corto maior do que o garfo. E esse excesso aqui eu vou usar pra amarrar meu pompom. Tá. Puxo um pouquinho pra frente, não tudo, senão eu vou perder meu pompomzinho. Passo o fiozinho entre os dentes do meio. Gente! Volto aqui em cima. E aqui eu vou dar um nó. Ah. Mas olha só. Eu sempre fiquei pensando como é que faz esse pufzinho, né? Aí dou um nó bem firmezinho. Quanto mais firmezinho, mais ele vai depois arrepiar o cabelo desse pompom. Tira ele do garfo. E aqui começa o processo. Ó, tirou do garfo, ele parece um lacinho. Isso. Amarradinho no meio, ó. Isso mesmo. E agora a gente vai fazer esse cabelo aí, fazer um corte nesse cabelo. Tá? Pra ele ficar com esse... Pra se transformar num pompom, né? Você enfia a tesoura. Primeiro enfia a tesoura aqui, faço o corte desse meu pompom. Ah, não, gente. E aí é uma brincadeira que eu adoro. Parece cortar cabelo de boneca, né? Olha como já arrepia. Ó, já arrepio um pompom. Faço com a minha mão assim, igual enrolar brigadeiro. E aí vou aparar mesmo. Segura os meus fios maiores, ó. E vou aparando. Vai fazer a bolinha. Vou aparando o cabelinho todinho. Até ele ficar bem fofuchinho assim, ó. Ó, gente! Bem delicadinho. Ai, que delícia! Vou fazer um monte de pompom. Vou pôr pompom em tudo que tem lugar. Vou pôr na cortina, vou pôr no sofá, vou pôr no sapato, na roupa. Dá vontade mesmo. Eu amo pompom. Sou suspeita. Pompom é meu. Corto o excesso e reservo esse pompom. Vou trabalhar a sola da minha meia. Por que eu tenho que trabalhar essa sola primeiro? Ela precisa de um período de secagem. Eu preciso de pelo menos 20 horas de secagem pra depois transformá-la no emborrachado. Então aqui com a tinta vermelha... Faz um monte e depois você... Isso, já faz um processo já em série pra render esse trabalho. Então aqui, ó, eu vou fazer a proposta de um coração. Pode abusar da tinta. Pode abusar da tinta. Se você tá fazendo bem gordinha. Se eu faço mais gordinha, eu vou ter um relevo maior. Se eu faço mais rente, o meu relevo vai ser mais delicado. Aí vai dar proposta. Pra trabalhar com meias pra bebês e crianças, eu aconselho que seja mais gordinho mesmo. Tá, ó, fica assim, né? E aí eu coloco os meus corações. É, tô repetindo esse mesmo desenho pra ficar o par igual, né? E enchi também de bolinhas brancas. Ai, que bocadinho. Pra dar um charminho. A Paula tá fazendo coraçãozinho, mas você pode fazer o que você quiser aí de acordo com a tua criatividade, né? Essa outra meia de pompom, marrom, ela tem bolinhas só. Só fiz bolinhas. Aqui, ó. Bem simples assim. Gostosinha também. E aí joga as bolinhas aqui, ó. Mas, Paula, esse antiderrapante aqui, mais que dobra o preço da meia. Sim. Se você for comprar. E é uma tinta que rende bastante. É um artesanato bem... É cara a tinta? R$14,00 o kit. Você tá brincando? Não. R$14,00 o kit. Quantas que você não pode fazer com esse kit? Pois é. E aqui, agora, vamos fazer esse processo. Esperar secar as 20 horas. Aqui, eu já sequei e eu vou pegar o secador de cabelo pra transformar isso em relevo. Depois de quanto tempo aqui? 20 horas, no mínimo. 20 horas. Tá, então... Vamos fazer no próximo bloco, a partir do secador? Tá ótimo. Então tá bom. Só pra segurar você mais um pouquinho aqui com a gente. Mas não perde não, porque a gente não vai fazer só essa. A gente vai mostrar também a meia fina que dá pra fazer e ficar bem bacaninha, tá bom? E já tô aqui. E hoje a gente tá aprendendo a fazer uma meia antiderrapante. Se você perdeu a nossa primeira entrada, a minha e da Paula aqui, vai lá no nosso portal sbtinterior.com, vai lá em programas, SBT e você, tá bom? A partir de hoje à tarde, que você consegue ver o programa inteirinho, na íntegra, pra olhar, pausar, fazer junto e tudo mais, né, Paulinha? Isso mesmo. Já fizemos o nosso pompom? Fizemos o nosso pompom. A Isa falou que quer fazer uma almofada inteira de pompom, eu adorei a ideia dela, dá, né? Dá, dá pra fazer almofada tapete. E daí eu grudo isso aqui como? Na almofada com linha? Com linha, você vai fazer aqui? Isso, com linha por quê? Porque a gente tá fazendo uma coisa pra beber. Tá. Então, quanto mais seguro, melhor. Eu tô usando uma linha 10, que é aquela linha de pipa, linha pra pipa, que é uma linha bem resistente. E eu vou começar prendendo aqui no centro da meia, eu escolhi esse pompom. A criança vai pôr o pezinho na boca e vai pegar o pompom. Vai pegar o pompom, então tem que ficar bem firme. Eu coloco aqui a agulha, faço uma laçada. Como esse fio é um pouquinho grosso, eu tenho que puxar com cuidado. Ó, que gracinha, gente, assim com três. Faço uma laçada, esse meu fio fica preso aqui, ó. Certo. Agora eu venho com o pompom, faço no centro do pompom. Dá pra fazer a almofada fácil, Isa? E volto cruzando. Tá, pra ficar bem presinho. Pra ficar bem presinho. Como esse fio é fino em relação à lã, eu puxando ele bem firme, ele vai sumir lá dentro, ó. E faço um arremate aqui embaixo, com o processo de nó. Mas muda a cara da meia completamente, gente. Aqui eu coloquei no meio, né? Na ponta, no bico da meia. Mas eu poderia colocar no calcanhar. Sim, poderia. Aqui, ó. Que bonitinho. Poderia colocar em vários outros lugares. Dou três nozinhos pra arrematar bem firme, que eu dei um só, mas dá três nozinhos pra arrematar E aqui eu já tenho uma meia com pompom, esse tá mais delicadinho, né? E agora vamos expandir essa tinta. Quero ver esse puff, fazer puff ao vivo. Vamos fazer barulho também. Aqui é como se tivesse, ela seca depois de vinte horas dessa aplicação. Isso, essa eu fiz ontem, então. Aqui é recém-aplicada. Exatamente. Aí você guarda ela, ela vai secar assim. Ela tem um brilho, essa tinta, e eu vou começar a secagem, ela vai começar a ficar fosca e alta. Vou fazer o barulhinho, então. Pode colocar. Vou fazer o barulhinho, tá bom? Vou fazer o barulhinho. Foi bem pertinho, em que temperaturas? Na máxima. Já tá subindo. Tá subindo? Tá subindo. Gente, que massa. Gente, que massa. Cada vez mais altinho. Ó, ó o branquinho, já estufou. Gente, que máximo! Não sei se dá pra pegar esse branquinho. É. Pira ele aí, não dá. Que bem branquinho no branquinho. Mas ele já estufa, ele fica relevo, gente. Se quiser, eu ponho mais um pouco aqui, a gente sobe esse coraçãozinho. Isso. Me dá pra pegar aqui. Me dá pra pegar o barulhinho, né? Ou o ferro, eu posso usar o ferro. Ah, pode? Como algumas meias tem fogo de éster, tem que dar essa posição, assim. Mas essa aqui ainda não muda o ferro? Não, eu posso pegar a mesa. Já estufou, já estufou, gente. Olha como ele já tá fosco. A gente falou aqui, enquanto o secador tava ligado, a gente falou o seguinte. Se você não quiser usar o secador, você pode usar o ferro. Pode usar o ferro, temperatura algodão, do avesso. Exatamente. Como algumas meias eu fiz os dois lados com tinta puff, aí não tem jeito, tem que ser o secador, né? Mas aqui eu tenho ele fosco. Aí quando eu tenho esse aspecto fosco, é que ele já tá antiderrapante. Ó, tá vendo, gente? Como ele já tá estufado, é que não dá pra ver, porque realmente é o relevo, né? Nem de lado eu vou conseguir, deixa eu ver. Acho que esse de baixo, ó, dá pra ver esse coraçãozinho aqui. Ah, olha lá, viu? Gracinha! E aí deixa estufar o máximo que for, porque essa tinta é feita pra isso. Tá ficando bem fosco. Aí é assim que ela vai ficar. Exatamente. E bem altinho ele já tá emborrachado, antiderrapante, pronto pra pisar por aí. Eu vou fazer muito, eu vou fazer muito. Olha aqui que graça que você pode fazer, ó, em cima da meia. Aí dá pra brincar muito com a criatividade. Eu acho que vale até deixar a criança fazer sozinha. Mesmo que não fique um desenho tão definido, às vezes um desenho que a estética não fique perfeita, eu acho que vale também essa brincadeira com a criança. Sim, exatamente. Olha que gracinha, essa meia fina aqui. Mostrar os dois lados pra você. Aqui ela já tá estufadinha, né? Foi depois do calor e aqui, ó, ela fez um antes, né? Pra gente ver como fica. Show! Muito boa ideia, Paula! Obrigada! Aqui, depois eu vou ver lá com a Isadora se ela usaria uma meia dessa daqui. Ó, Issa, já pisou essa aqui com uma bota? Que legal! Uma bota branca, eu acho! Em cima de uma bota branca! Ah! Aí sim, a menina tem estilo! Pois é! Vai! Boninha, obrigada por hoje. Obrigada, Mira! Fica aqui com a gente pra ver o finalzinho do programa. Tá, Jó, obrigada!